E aí? Como é que cês tão? Sejam muito bem-vindos ao vlog do Diário do Nindanê Naquele momento que a gente vai conversar de espiritualidade, espiritualismo, cotismo, magia, todas essas coisas Que estão bem-vindos no meio do Ninsmith, é maluco mais, sempre sem edição, sem corte, sem porra nenhuma Beleza, criançada? Sexta-feira, último dia da semana, né? Aquele dia que a gente se prepara pra descansar, se preparar pra entrar no fim de semana Aquele dia é super de boa Tá todo mundo se preparando pro happy hour no fim do dia Deixa eu colocar isso aqui um pouquinho mais pra lá, pra ver se eu consigo chegar também Porque assim não fica esse sol na minha cara aqui, né? Como é que cês tão? Tudo de boa? Eu tô com a camiseta no avesso Vamos pras perguntinhas de vocês Gravidade Nino, por que na Umbanda muitas oferendas e limpezas de energias são feitas em caixoeiras? Qual o poder da caixoeira para ela ser usada para tal fim? Abraços Pessoa Eu costumo dizer aqui que a Umbanda é multicultural Né? Multiculturalista A Umbanda, ela é uma coisa, uma ideia Que, na verdade, a Umbanda é uma religião Ponto, né? Só que ela é uma religião que ainda é muito nova E ela sofreu diversas influências Entre elas do candomblé Entre as diversas influências que ela recebeu Do candomblé, né? Por isso que eu fico doido Ficava doido quando falavam que Umbanda é uma religião afro-brasileira A Umbanda, ela recebeu tanto a influência do candomblé Ou das religiões africanas Como recebeu das portuguesas Como recebeu das francesas e das brasileiras Então, mas enfim Portanto A religião que veio da África Que não é o candomblé Mas é que veio da... Porque o candomblé é brasileiro A religião que veio da África Ela cultuava Assim como a Wicca, por exemplo Vários seres naturais Vários campos naturais Entre eles a cachoeira, né? Oxum é o nome de um rio lá na África E eles achavam que o rio tinha uma divindade, etc e tal E aí vem, enfim Foda-se, né? Mas Nós brasileiros temos a tendência A ser tradicionalistas demais Embora a gente costume andar seminu Nós somos muito tradicionalistas Então o que a gente trouxe O que veio dessas religiões africanas pro Brasil Algumas coisas a gente pegou Tradicionalmente falando Inclusive a tal da cachoeira Cachoeira, mata Praia Todos esses cultos em campos Em lugares A gente pegou dessa tradição Algumas cachoeiras Têm sim energias próprias Porque é um campo natural O campo natural tem energia Tá cercado de elementais, por exemplo Tá cercado da energia dos elementos Todo elemento tem sua energia Inclusive Água Pedra Terra Tarará 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 Mas Talvez os humanistas agora me odeiem Mas Tudo isso pode ser substituído Tá Na casa da avó, por exemplo Faz Anos que a gente não vai pra cachoeira Faz nossas décadas Que a gente não vai pra praia Porque a gente prefere evitar Fazer ritos religiosos Em locais abertos Públicos Porque A gente entende Entre outras coisas A gente entende Que ninguém é obrigado A Ser perturbado por isso Né Então a gente evita Quando a gente Quando As últimas vezes que a gente foi na cachoeira A gente foi no Montanhão Que é um lugar aqui em São Paulo Na verdade São Bernardo Um ABC Dedicado a isso Né É um santuário nacional De Umbanda Mas é meio pra isso Cara É meio Meio tradição Meio tem energia Mas é mais tradição É legal fazer Né Eu acho gostoso Ir na cachoeira Sabe Junto o pessoal do terreiro Ah Vai em carro de quem Aí faz uns lanches Eu acho legal Que nem fazer um piquenique Nino Você conhece o canal Do Blurlows Questionando o espiritismo? Quando você colocou Esse comentário Eu dei uma olhada No canal dele Por que? Olá Lino Tudo bem? Seus vídeos são muito bons Queria fazer um canal De alquimia Como eu fiz Obrigado Aí fui pesquisar Sobre alquimia E acabei Deve ser esbarrando Com o hermetismo E me deparei Com seu canal Me abriu muito a mente Gostaria que me respondesse Eu quando era mais novo Eu quando era mais novo Pensei ou sonhei Que tinha passado Por um rio Esquecido De minha vida Passada E pesquisando Alguns vídeos Me deparei Com o que falava Justamente isso Qual é esse tipo De religião Tem ideia Depois eu li o vídeo Seu sobre o véu Do esquecimento E você falou Não teria motivo Para se lembrar De vida passada Mas pelo que eu vi No outro vídeo Eu acredito Foi uma vivência Muito real Observação A visão de estar No rio Ocorreu bem antes De eu ter contato Com o ocultismo De qualquer forma Cara Eu não consigo entender O que você escreveu O que tem a ver O véu do esquecimento Com o rio Eu não entendi Desculpa Tenta reescrever Seu comentário Mas usando vírgulas Eu não estou te zoando Estou te pedindo Tá Porque do jeito Que está escrito Eu não consegui entender O que tem o rio O que tem a religião Com o que tem A ver com o que eu falo Beleza? Por favor Nino Eu ouvi alguns conhecidos Dizendo que não se pode Ter assentamento De eixo em casa Que isso traria Baixa vibração E que não se acende vela Ou deixa oferendas Para eixo pombagira Dentro de casa Isso não seria um exagero Ou realmente pode causar Algum dano energético Aos moradores E animais de estimação Pessoal Isso depende De uma série De coisas aí Né? Porque é assim Realmente Eixus e pombagiras Eles têm a vibração Negativa Né? Mas a gente já falou aqui Eu não sei se você é inscrito Mais antigo Ou inscrito mais novo A gente já falou aqui Que vibrações negativas Energias negativas Ou o que a gente chama De baixa energia Não é um problema Em si Nós temos energias Negativas E positivas Em igual polo Na verdade A gente tem que ter As energias balanceadas Tanto positivas Quanto negativas Quando você faz O grande problema É que é mais fácil Você negativar-se Do que você positivar-se Tá? Agora Quando você faz Uma obrigação Um assentamento De Exu Dentro de casa Você vai estar Mexendo com a egrégora Própria da casa Você vai estar Mexendo com a egrégora Própria da casa Negativando ela Você vai estar Ou Anulando a egrégora Que tá lá E substituindo Por uma egrégora Negativa Ou você vai estar Tirando energia De lá Negativando aquilo E A gente não Se dá bem muito Com a energia negativa Embora a gente tenha facilidade De entrar em estado negativo Porque energias negativas Entre outras coisas Elas Atuam em nossos sentimentos Por exemplo Deixando a gente Mais estressado Mais nervoso Menos tolerante A energia negativa Ela trabalha sentimentos Que são muito terrenos Então Fazer um assentamento De Exu dentro de casa Vai trazer esse tipo De energia Pra dentro da sua casa Mas Nino Então por que Que a gente pode fazer Coisas de direita Dentro de casa Porque a de direita A energia é positiva É mais difícil A gente não chega naturalmente É bem difícil Chega na verdade Mas é bem difícil A gente chegar Nessa energia positiva Com frequência Então a gente precisa Sempre de ajuda Pra puxar essa energia positiva É diferente Da energia negativa Tá Eu acho que basicamente É isso Existem outras questões Que aí você precisaria Explicar pra mim O que você acredita Que é um Exu O que você acredita Que é um assentamento Porque cada um Trata essas duas coisas Como coisas Completamente diferentes O que é assentamento Pra mim Talvez não seja O mesmo que é pra você Entendeu? Mas eu acho Eu chutaria que é meio isso Prezado Existe uma questão pertinente Sobre a reencarnação Que eu gostaria se possível Que tu aborde em vídeo Em muitas culturas Que são adeptas Da reencarnação Diz que o homem Vive para evoluir E continuará reencarnando Até conseguir a iluminação Partindo dessa premissa Antes eram poucos E hoje são muitos De onde surgiram Tantos espíritos Desde já agradeço Atenção Bençãos pra você Obrigado Ninguém sabe De onde os espíritos Nascem Velho Mas Aparentemente Espíritos são criados O tempo todo Como isso acontece Sei lá Eu já ouvi as desculpas Mais estapafúrdias De diversas pessoas Algumas desculpas Muito boas Mas São desculpas A gente não sabe Nem se espíritos Existem Quanto mais Saber de onde Eles vêm É meio que nem A gente Nós sabemos Que seres humanos Existem E seres humanos Estão sendo feitos Aos borbotões Mas entretanto Nós não sabemos De onde os seres humanos Vêm A gente tem Algumas especulações Algumas muito boas Inclusive Mas a gente Não consegue afirmar Com 100% De certeza De onde os seres humanos O primeiro ser humano Apareceu E eu também não sei Te dizer Se espíritos Procriam O senso comum É dizer que não Porque só Deus Cria a vida Como eu não acredito Em Deus Então eu imagino Que essa vida Aconteça em algum momento Não sei se espíritos Transam E criam vida Como a gente Pensa Eu não sei Enfim Essa resposta aqui Acho que você não vai Encontrar tão cedo Fala Nino Tudo bem? Tudo bem e você? Você mencionou uma vez Que quando operamos Com Goetia Ficamos com uma carga Energética Da energia Da entidade Você mencionou uma vez Que quando operamos Com Goetia Ficamos com uma carga Energia da entidade Ou da força Que estamos interagindo Caso proceda Poderia dizer O que isso pode acarretar Na vida do Magista? Grande abraço Márcio Olha o cara foi esperto Ele colocou o nome dele No final pra eu falar Grande abraço Márcio Olha você foi espertinho Aí tio Grande abraço Márcio É Você deve ser inscrito novo No meu canal Porque Eu já falei isso Algumas vezes É Cara Os efeitos colaterais Do uso da magia São tão diversos Quanto o efeito colateral Que você tem ao acordar De manhã De manhã Sabe Você pode ter um dia ótimo Você pode ter um dia bosta Você pode acordar E ser atropelado Você pode cair da cama E quebrar o quadril Você pode ir tomar banho E ter um traumatismo craniano São diversos São diversos A gente consegue fechar Esse cabedal de diversidade No reino Digamos assim Das energias densas Que é o reino da materialidade O reino das coisas Mais próximas à terra Fui atacado Fui atacado Pelas minhas folhas O reino das coisas Que são mais próximas Da terra Então você pode ter problemas Nos órgãos Dos mais diversos Câncer Inclusive Você pode ter problemas Sanguíneos Você pode ter problema No cérebro Você pode ter problema Na questão sexual No seu órgão genital Ou na sua libido E problemas de exacerbação Ou de falta Você pode ter No reino dos sentimentos Você pode ter Exacerbado Todos aqueles sentimentos Que são negativos Raiva, ódio, estresse, paixão Todas essas coisas Tá? É Esse exemplo da pinga Não utilizada Me veio uma pergunta Se os guias de esquerda Não necessitam dela Eu tenho medo Quando vocês falam Pela lógica Sabe? Porque nem tudo É tão lógico assim Quando vocês imaginam Que nem essa pergunta Agora há pouco Da reencarnação Da quantidade de espíritos Pela lógica Mas O fato de espíritos Evoluírem Não quer dizer Que eles não nasçam Vai, vamos lá Pela lógica Os exus da casa Também não fazem uso De... Aí, tá vendo? Não tem nada a ver Uma coisa com a outra Olha só Se os guias de esquerda Não necessitam dela Do álcool Pela lógica Os exus da casa Também não fazem uso De sangue Certos situais Que seriam usados Normalmente em uma casa Que mesmo não sendo umbanda Movimenta energia Não, cara Por que? Pela lógica Eu não entendi São coisas diferentes Eu posso usar Eu posso falar Não vou comer carne Vermelha E aí comer carne de frango Sabe? Tipo, são coisas Completamente diferentes São coisas distintas Uma coisa não tem nada A ver com a outra Lá a gente não trabalha Com sangue também Mas não tem nada A ver com uma coisa Que não tem nada A ver com a outra São ferramentas diferentes Pra fins diferentes Inclusive A pergunta é Pra saber se o médium A pergunta é Pra saber se o médium Estudando sobre as energias Por exemplo Química Bom, tá Eu vou esquecer Essa primeira parte A pergunta é Pra saber se o médium Estudando sobre energias Por exemplo Química Não poderia substituir A energia densa Do sangue Por outra Na utilização De trabalhos A, B ou C Que se deveria Utilizar-se do sangue Ou mesmo Abolindo certos elementos Como a pinga Sangue ainda é necessário De novo Pinga é uma coisa Sangue é outra Servem pra coisas diferentes Inclusive Tá? É Sim É plenamente Plenamente É porque é assim Cara São coisas diferentes Pra finalidades diferentes Eu acho que não existe Outra coisa no mundo Que desprenda Uma quantidade de energia Tão grande Energia negativa Tão grande De forma tão rápida Quanto um Sacrifício animal Tá? Ou humano Né? Isso não quer dizer Que eu tô incentivando Vocês a fazerem Ok? Eu sou contra Então se você Dependendo do que Você tá fazendo Dependendo da capacidade Do médium Dependendo da capacidade Do guia Que tá sendo trabalhado Não existe Outra forma De chegar até aquele ponto Se não for Com o uso disso Tá? Mas isso tudo Depende do médium Da entidade E do trabalho São três variáveis Que você precisa Levar em conta Tem médiums Que são muito bons Na densificação De energia Eles conseguem Em níveis Muito baixos De energia De forma muito rápida Não tão rápida Quanto um sacrifício Faria Mas ainda assim Bem rápido E você De acordo com Sei lá Por exemplo A Ana Lídia Que lidera uma casa Ela precisa De um trabalho Denso de energia Nesse ponto Como ela já tem Tarimba Do negócio Ela já Conta com esse tempo Que o médium Vai levar pra descer Pra realizar A magia dela Não sei se Eu tô me fazendo Claro Mas A grande situação É que Tudo vai depender De quem tá fazendo A magia Do pra que Que é essa magia E de quem Tá trabalhando Essa magia Tá Por exemplo Eu posso fazer Uma magia Sei lá Vem alguém me procurar Com problema X E aí eu falo Puta Pra resolver esse problema Eu vou precisar De uma energia Densa muito rápida Muito forte E recorro Ao sacrifício animal Sem precisar De um guia Eu mesmo faço Então eu vou pegar Essa energia Manipular E dissipar Na pessoa Ou Eu posso pegar Essa energia Incorporar um guia E o guia Fazer isso por mim Ou fazer isso Comigo Junto Entendeu? Mas eu de novo Eu sou contra Sacrifício animal Eu não faço Sacrifício animal Eu as vezes Uso sangue As vezes uso carne Mas eu compro no açougue Que não é muito diferente Mas pelo menos O bichinho já está morto Já foi morto Pra consumir E a gente já está lá Fazer o que? Não é um negócio Se eu fosse Ah Nino Não existem açougues No mundo Aí eu não usaria Não mataria Sacou? Agora a pinga Ela é usada Para outra coisa Embora ela tenha Um poder densificador Ele é muito Muito menor Do que o sangue Muito menor Do que o sangue A pinga Ela é muito mais usada Ela é muito mais usada Para você Trocar energia Sabe? Então se você está É o poder do fogo alquímico Ele é transmutador energético Então você usa a pinga Para dissolver a energia negativa Entendeu? Não necessariamente Para se negativar Com o negócio Sacou? Pinga é uma coisa Sangue é outra Fora todas as implicações Morais e sociais Etc Que vem decorrente Da morte de um bicho E tal Nino 20 minutos Então eu vou deixar Essa para amanhã Pergunta do Deus do Círculo Só uma última coisa Antes de eu fechar aqui Alguém fez uma pergunta Lá no canal Se eu acho possível Fazer um auto exorcismo E é só um comentário E aí outra pessoa Falou assim Ah, espero que ele responda Eu respondo todas as perguntas Cara Não sei aquelas que são Muito, muito, muito Sarcásticas Digamos assim Ou que não tem sentido Que eu não consigo ler De verdade Às vezes até tento aqui Mas tem umas que não dá Para ler mesmo Tá? Eu respondo todas as perguntas O vlog diário é feito disso De perguntas de vocês Beleza? Espero que vocês tenham gostado Espero que vocês tenham Uma ótima sexta-feira Se for beber não dirija Se for dirigir não beba Se for beber chama nós né Porque a gente está aí Beleza? Abraço E aí E aí